Rosh Hodesh, mês de Nissan. Nissan ou Habib é o primeiro mês do calendário da redenção e também o primeiro da estação de primavera. Nissan é chamado o principal dos meses e devido a sua importância devemos santificá-lo e glorificá-lo mais do que os outros meses, pois determina o início do ano bíblico conforme Êxodo 12.2. Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Habib é uma expressão hebraica para nomear a fase de crescimento dos grãos. Também é o nome hebraico deste mês, pois nesse período a flora e a vegetação florescem e se renovam e o mundo é abençoado com vida e abundância. Nissan é o mês da redenção, onde saímos das trevas para a luz. É o mês do início dos milagres que define o curso do nosso futuro. Está muito associado com as palavras que saem da nossa boca e com o louvor. Este também é um mês de guerra. Por mais que estejamos em uma temporada de paz, chegou o tempo de guerrear por aquilo que é nosso por direito. Libere o rugido do leão da tribo de Judá. Levante-se com fé e declare que o poder do sangue de Jesus te libertou. Direções para este mês. Verbalize sua gratidão a Deus pela libertação. Desenvolva planos e se organize. Avalie sua vida e reveja onde você está posicionado. Busque em Deus um profundo alinhamento. Este mês é o primeiro da estação de primavera. Sempre que não zelamos em cumprir que está determinado por Deus, sofremos consequências desagradáveis. Assim como quando cumprimos os princípios dos tempos determinados, colhemos as bênçãos. Então sejamos zelosos em observar e cumprir as ordenanças de cada mês e estação. Pois cumprir princípios é saúde para os ossos. Para essa estação, o Eterno libera a unção do leão. Unção de força e rompimento. A primavera é também uma verdadeira imagem de arrependimento. Quando saímos de uma estação morta, o inverno, e nos posicionamos para florescer, marcando uma vida nova. Neste mês, a tribo é Judá. Judá significa louvor, mas Judá também representa a guerra. Quando Israel saía para a batalha, o Senhor sempre colocava Judá à frente. Em Juízes 20 e 18, levantaram-se os filhos de Israel, subiram a Betel, e consultaram a Deus, dizendo, Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor, Judá subirá primeiro. Isso nos revela que se queremos realizar algo, ou se temos uma batalha para enfrentar, devemos louvar e adorar ao Senhor primeiro. Na divisão das tribos, o Judá liderava o acampamento leste, com Isaacar e Zebulon. A bênção de Judá é uma unção de rompimento e conquista. O ministro hebraico, a letra, neste mês, é rei, que significa louvor intenso, forte adoração, confissão, arrependimento e santidade para vencer este trono de prostituição, sedução e perversão sexual. A nossa verdade tem que ser a adoração como estilo de vida, fruto de um caráter forjado por Deus. Adoramos pela forma como tomamos as decisões independente das circunstâncias. A adoração que Deus quer é aquela que emana de nós como uma essência. Não é a música que cantamos. Nossa vida e nossas atitudes são a melodia que Deus quer ouvir. Em Nissan, seremos confrontados pela prostituição. Judá se prostituiu com sua nora. A luxúria e a embriaguez também atingiram Judá. Também poderemos sofrer ataque nas finanças. Judá vendeu o seu próprio irmão. Cadeias financeiras aprisionam gerando ansiedade, pois o amor ao dinheiro também é ficar ansioso pela falta dele. Tudo o que Satanás quer é nos distrair do propósito. Neste mês o trono é Marte, signo de Ares. Conhecido como o Deus da Guerra, esse trono está associado ao terceiro dia da semana, terça-feira. Martes, em espanhol, é o trono encarregado do derramamento de sangue das guerras. Ele é a personificação da força bruta e da violência, além de ser o especialista em montar estratégias de guerra. Além disso, Marte se alimenta do ódio entre os povos. Neste mês também vai se levantar muita murmuração e confrontos desnecessários. A chave da vitória é o sangue de Exua. A única maneira de sairmos debaixo da influência dos tronos é nos alinhando com o tempo do Eterno. Não é coincidência que a tribo desse mês libera uma unção para a guerra. Receba essa unção e se posicione na Torá. Use as armas que o Eterno está liberando e creia no poder do sangue de Exua. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto